Oooooooor! Kleber Santana número 16! Olha o que faz o Rafinha! Parte de quem conhece qualquer notinha! Pro Kleber chegar, mudrando pro fundo da rede, estufando a rede do Friburguense! E a galera grita! Grita Rafinha! É, tá recebendo uma homenagem, estando com a camisa aonde do Flamengo, que deu realmente um passe perfeito, definiria assim, João! Sem dúvida!